Oi pessoal, meu nome é João Lucas, eu sou tutor de Geografia aqui no Projeto Feynman e hoje a gente vai falar um pouco sobre globalização do espaço geográfico. Bom, primeiramente, a gente pode definir globalização como um processo de internacionalização dos setores. Esses setores são a economia, a política, a cultura, a culinária, etc. Então, basicamente, a gente pode resumir que é a interligação mundial. Esse processo não é um processo novo, é um processo histórico. Ele veio desde as grandes navegações do mercantilismo, onde as primeiras trocas comerciais começaram a acontecer. Também é importante ressaltar o surgimento de uma nova classe, a burguesia, que se dedicava à atividade financeira, ao mercado e ao comércio. Então, naturalmente, algumas nações foram se desenvolvendo antes de outras. Então, a gente pode separar as nações entre as nações desenvolvidas, as subdesenvolvidas e as em desenvolvimento. Bom, mas agora, como a gente pode explicar e como isso acontece? Para entender a globalização, a gente precisa saber de um conceito-chave. A divisão internacional do trabalho, ou a nova divisão internacional do trabalho. Esse conceito, elaborado por alguns estudiosos, tenta explicar para a gente como vai se dar essa relação entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, no meio de produção capitalista. Os países em desenvolvimento vão fornecer, geralmente, produtos primários, produtos agrícolas, mão de obra. E os países em desenvolvimento vão fornecer investimento, produtos industrializados e empréstimos, que é o caso do FMI. Geralmente, quem representa esses países envolvidos não são estados em si, mas sim empresas transnacionais, que vão abrindo filiais em outros países, a fim de aumentar a produção. Trazendo a questão da globalização aqui para o Brasil, a gente pode ressaltar um importante geólogo, o Milton Santos. Na visão dele, a globalização seria mais negativa do que positiva, porque por afetar os países de forma diferente, isso geraria uma desigualdade e um desemprego crescente. Segundo ele, além de causar desigualdade e desemprego, a globalização também afetaria a cultura e os valores locais. Ele elaborou o conceito de globalitarismo, que ele faz até uma analogia com totalitarismo, porque segundo ele, as nações hegemônicas, os países desenvolvidos, eles tinham uma relação de opressão com as camadas populares, que seriam os países subdesenvolvidos e os países emergentes. Mas, gente, apesar de vários geólogos concordarem com a visão do Milton Santos, ela não é única. Existem várias vertentes de pensamento, por isso que eu vou deixar aqui embaixo na descrição um outro tipo de pensamento diferente do Milton Santos, para vocês terem um contraponto. Nesse contexto do mundo interligado, as ações de determinados estados podem acabar afetando outras. Geralmente, quando eles aumentam a tarifa, aumentam a tarifa do produto interno, aumentam a tarifa de exportação, importação, isso pode afetar outros países, indiretamente ou diretamente. Devido a isso, algumas nações, elas resolveram formar blocos econômicos, fazer uma coligação e formar geralmente um bloco, geralmente, protecionista. Nesses blocos, existem determinadas características. Geralmente, cada bloco vai ter um tipo de ação econômica, ação social. Pode haver fluxo de mercadoria, fluxo de serviços capitais e mão de obra. Geralmente, a intenção é aumentar o PIB, aumentar os empregos, o poder de compra e diminuir os impostos. A gente pode citar aqui alguns exemplos mais famosos, que é o caso do Mercosul, que o Brasil faz parte, a União Europeia e a OSMCA, que é o antigo NAFTA. Esses três blocos econômicos, eles tomam medidas diferentes, então a gente vai caracterizá-los aqui. A Mercosul é uma união aduaneira e a política econômica mais evidente é a tarifa externa comum. A OSMCA, o antigo NAFTA, é uma zona de livre comércio. Isso quer dizer que eles reduzem ou eliminam as tarifas de importação ou exportação, mas não há livre circulação de pessoas. Na União Europeia, por ser um mercado comum, possui livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços e capitais. A gente também pode falar das organizações internacionais, que vão sendo formadas, geralmente, por um contexto histórico. Existe a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a FMI. Cada um deles tem a sua função específica, geralmente para solucionar algum problema ou algum impasse entre os países. Bom, gente, basicamente é isso. Globalização é um tema muito extenso e também tem vários modos de pensar e várias vertentes sobre esse tema. Por isso que eu vou deixar aqui embaixo um contraponto ao Milton Santos, que a gente viu aqui. Apesar do Milton Santos ser um grande geógrafo brasileiro, existem também contrapontos a ele, outros modos de pensar. Se você gostou dessa aula, não deixa de se inscrever aqui embaixo para receber novas aulas do projeto. E siga a gente nas redes sociais e no TikTok, Projeto Faino. Valeu, gente!